Hey! Bem-vindo de volta aqui ao meu canal! Hoje eu trago um vídeo só de sussurros Alguns de vocês têm estado a pedir para eu fazer um vídeo assim, só a falar, sem mais nada Já passou algum tempo desde que eu publiquei um vídeo assim deste género Eu sei que vocês gostam porque muitos de vocês até são do Brasil E acabam por gostar de ouvir o sotaque de Portugal para adormecer Então, pronto, aqui fica um vídeo só com sussurros Eu espero que gostem Eu acho que este vídeo vai ser assim muito, tipo, como se estivéssemos numa videochamada Como se fássemos assim, amiguinhos E estamos simplesmente a pôr a conversa em dia, sabem? Eu também acho que preciso disso aqui no canal Até porque eu acho que já faz algum tempo desde que vos contei como é que tem estado a minha vida E pronto, vou vos dar assim um updatezinho, ok? Entretanto, eu acho que vou só colocar uma capinha aqui no microfone Que é para não fazer tanto tipo a respiração no microfone, sabem? Vamos colocar esta assim Porque eu assim consigo falar bem pertinho, sem que o ar faça assim, ou se não ficar estranho Portanto, vamos utilizar esta capinha Mas pronto, como eu estava a dizer No vídeo de hoje eu queria dar-vos um update de tudo o que se tem passado Por isso, olhem, fiquei assim super confortáveis Deitados, sentados, como quiserem, como estiverem mais confortáveis E vamos só ter uma conversa, ok? Então, eu tenho postado um bocadinho menos vídeos aqui no canal português Como vocês se calhar sabem Se já me seguem há algum tempo Eu deixei de publicar vídeos durante quase um ano O motivo foi porque eu estava um bocadinho exausta de criar tanto conteúdo Porque eu tinha este canal e tinha outro canal também de ASMR aqui no Youtube Mas era em inglês E para além disso eu estava a fazer muitas outras plataformas E acabava por ser muito conteúdo para uma pessoa só Infelizmente eu tive que começar a tomar algumas decisões E decidi pôr em pausa o canal português Porque era aquele que me estava a dar menos retorno em termos financeiros E às vezes nem sempre podemos fazer só aquilo que gostamos E temos que, tal como muitos de vocês devem perceber Temos que trabalhar em coisas que se calhar não nos dão tanto retorno Em termos de ser algo que a gente goste Mas é o que nos dá o retorno financeiro Então temos que ir por esse caminho, sabem? Eu acho que a maioria dos trabalhos é assim Às vezes acabamos no trabalho que não gostamos Ou acabamos a fazer algo que não era bem Ou que idealizámos Porque precisamos de pagar contas, não é? Todos temos que pagar a casa, a comida e tudo isso Então eu nessa altura acabei por tomar a decisão De fechar um bocadinho aqui o canal português Porque não estava a dar retorno nenhum E eu foquei-me no canal inglês que estava a dar o retorno financeiro Porque o meu plano era conseguir mudar-me para Portugal E consegui... lá está Eu tive que começar a focar-me noutras coisas durante os tempos E depois disso eu tive uma fase um bocadinho difícil Porque para além de tudo isto do retorno financeiro Eu não estava a passar uma fase muito boa em termos de saúde mental Houve uma fase em que eu estive diagnosticada com depressão E muita ansiedade Andava a fazer a terapia mas não foi o suficiente Porque basicamente eu deixei a terapia a meio E depois mudei-me para Portugal E acabei por não conseguir continuar essas situações E o que aconteceu foi que... Então eu fiquei melhor durante uns tempos E depois voltei a cair um bocadinho nesse... Nesse sítio um bocado escuro na minha mente Em que me estava a isolar um pouco de toda a gente que me rodeia E apaguei um bocadinho, sabem? Eu não queria fazer nada Nada me parecia ser interessante Eu perdi a motivação nas coisas E estava a ter muita dificuldade em adaptar-me à mudança Eu achava que quando mudasse para Portugal As coisas iam logo magicamente estar resolvidas Mas na vida real as coisas não funcionam assim E então quando cheguei cá foi aquele choque de perceber que Havia muitas coisas que eu tinha que trabalhar para mudar Porque não iam resolver só porque mudei de país E então eu tive uns meses em que estive a tentar perceber o que é que eu queria Eu também parei um pouco o canal em inglês Eu deixei mesmo de fazer conteúdo em todas as minhas plataformas E fiquei um bocado off Só para tentar perceber o que é que se estava a passar na minha vida Então aí eu andei muito perdida Acabei por não conseguir perceber o que é que eu queria E quando eu finalmente decidi começar a voltar com os vídeos E pensei assim Bem, vou só recomeçar e depois talvez consiga perceber o que é que quero fazer Nessa altura, infelizmente, aconteceu algo com a minha mãe Que me deitou muito abaixo E eu não consegui muito bem lidar com a situação Basicamente a minha mãe foi diagnosticada com um cancro da mama Ela encontrou em setembro do ano passado E depois só em novembro é que foi diagnosticada E infelizmente é um tipo de cancro agressivo E por isso ela tem estado a fazer tratamentos que são muito intensos Ela está a passar assim uma fase bem difícil Ele tem tido muitos, muitos, muitos sintomas diferentes Mas vai correr bem Ela é uma pessoa super forte E tem estado a ser super, super forte no meio disto tudo E eu acho que está tudo a correr bem dentro dos possíveis, não é? Ela já está no último tratamento Só faltam duas sessões para depois então avaliarem E se tudo tiver corrido bem Ela deve ser operada e livrar-se desse mal Mas pronto, vamos ver como corre Esta foi uma situação muito difícil para mim de lidar Porque eu já passei por alguns problemas com a minha família Algumas mortes de algumas pessoas E problemas de saúde E então, sabem eu fico sempre muito, muito nervosa E muito ansiosa quando alguma coisa assim acontece Então eu não soube lidar E a maneira como eu lidei foi fechar-me em mim mesma E não partilhei com ninguém que isso estava a acontecer Mas o que aconteceu foi que Ao não partilhar com os meus amigos nem com ninguém Eu acabei por estar a lidar com isso sozinha E foi muito difícil Eu acho que se calhar se eu soubesse na altura Eu teria logo partilhado com as pessoas que me rodeiam Porque no momento em que eu decidi partilhar isto com mais pessoas Foi mais fácil de lidar com a situação Mas na altura eu não sabia Então, foi a maneira como eu consegui lidar Entretanto, não só já falei com muitos amigos e pessoas conhecidas Como também comecei a terapia de novo E encontrei uma psicóloga que é muito querida E me tem ajudado imenso E tem sido mais fácil lidar com tudo Eu acho que às vezes é um bocadinho difícil Deixarmos as outras pessoas ajudar-nos Mas eu tenho tentado pensar mais nisso E tenho tentado deixar que as pessoas saibam das coisas boas Mas também das coisas más Para que elas me possam ajudar E para que me possam Não é facilitar, mas Acabam por tornar a minha vida bem mais fácil Porque se nós partilharmos estes maus momentos com outras pessoas Acaba por ser menos complicado do que lidar com eles sozinhos Então, eu acho que sempre tive este problema Que eu não queria Nunca quero que as pessoas saibam que eu estou mal Ou que alguma coisa me afetou Eu tento sempre ser tipo Eu sou muito forte E tipo, tento estar lá para toda a gente Mas depois quando é ao contrário Acabo por não deixar as pessoas fazerem isso por mim E então É assim um bocadinho difícil De lidar com a situação Mas pronto Eu já há algum tempo que queria Falar assim disto num vídeo para vocês Porque apesar de já ter partilhado no meu canal em inglês Eu acho que ainda não tinha partilhado muito Aqui no canal português E sabem vocês sempre tiveram uma reação e uma empatia para comigo Que eu admiro muito e estou muito grata por isso Nos comentários dos meus vídeos Têm sempre palavras tão queridas Vocês são sempre tão... Como é que eu ia dizer? São muito compreensivos E têm muito amor por mim E eu espero que saibam que tudo isso eu vejo Eu sei que não tenho respondido muito aos comentários Eu tento mas às vezes não consigo Não só por não ter tempo Mas mentalmente não estou muito bem para responder a comentários Mas eu espero que saibam que eu leio todos os comentários E mesmo quando eu respondo Eu vejo cada um de vocês E fico tão contente Quando eu leio os vossos comentários E têm lá palavras tão queridas e tão... Eu nem sei São mesmo muito compreensivos E isso ajuda muito Tenho ajudado imenso Durante estas fases difíceis Eu sei que vocês vêm aqui a estes vídeos Para relaxar Então às vezes eu sinto que Não há espaço Para eu vos contar Estas coisas mais tristes Eu sei que vocês são Super compreensivos E vão sempre receber-me De braços abertos Mas às vezes eu sinto que É difícil eu partilhar Tudo isto Porque realmente Eu não quero que vocês venham aqui Para ficarem tristes Sabem? Então Eu tento sempre que os vídeos Sejam alegres E que sejam relaxantes Para vocês conseguirem descansar E falar destes assuntos E falar destes assuntos Não é propriamente A conversa mais relaxante Sempre E é por isso que eu às vezes Não partilho tanto Mas Eu sinto que de certa forma Não é que eu deva Alguma coisa A alguém Mas Eu sinto um carinho especial Pelo público deste canal E E por isso eu acho que de vez em quando Tenho de partilhar estas coisas com vocês E E deixar-vos também fazer parte Destas fases Mais difíceis Vocês já souberam de algumas coisas Nestes 5 anos de canal E sempre estiveram aí para mim Então Eu acho que É isso Devo sempre Terem em consideração O facto de Nunca me terem abandonado E terem sempre Tanto carinho Para dar Por isso Obrigada do fundo do meu coração Se vocês Já me seguem aqui há algum tempo Obrigada pelo apoio Obrigada pela compreensão Mesmo quando eu deixei de fazer vídeos Eu Vou sempre estar muito grata Com todas as pessoas Que passam por aqui E Pronto Eu acho que era Meritoriamente isso A mensagem assim mais principal Pronto De resto Aqui por casa Nós Acabamos por Renovar a nossa casa Onde estamos Eu Na altura Ainda partilhei algumas coisitas Mas depois Foi demasiado E eu não consegui acompanhar tudo Nem Nem mostrar todo o processo Mas Felizmente Já está tudo Praticamente Terminado Tanto As salas Nós temos duas salas Então Tivemos a renovar a sala de cima Já está terminada E agora o meu estúdio também Já está um bocadinho mais Composto Faltam algumas coisinhas Mas com o tempo Vai lá Eu Tenho também Tentado Gravar mais conteúdos Mas Tem sido tudo assim Muito dentro do meu ritmo Sabe? Eu não quero estar A comprometer-me Para criar Conteúdos Que Sei que se calhar Não vou conseguir cumprir Então É por isso Que eu não tenho feito Nenhum horário assim Mais fixo Para quem se apercebeu Eu tenho estado mais A publicar aqui De duas em duas semanas Aos sábados Eu quero muito tentar Publicar mais Talvez Todos os sábados Mas Eu não vou Poder Prometer Que todos os sábados Vai sair um vídeo Porque Eu acho que Ia pôr muita pressão em mim Eu acho que Não ia dar certo Então Eu prefiro Ir com calma Filmar aquilo que consigo E Depois logo se vê Eu ainda tenho algumas dificuldades Como O barulho lá fora Eu sei que vocês Vocês Nunca reparam nessas coisas Mas Eu sou muito profissionista Eu gosto de ter Mesmo silencio absoluto Então Por exemplo Agora está um carro A passar aqui A passar aqui Eu sei que Entre A minha voz E depois a edição Como o editor faz Mas O som acaba por ser ok E ninguém se queixa Mas Eu fico sempre a pensar Tipo Isto não está bom o suficiente Para eles verem Então Então fico assim Um bocadinho chateada Mas Estou a tentar ser um bocadinho Mais Compreensiva E menos exigente Comigo mesma Porque às vezes Sinto que Isso Acaba por me Restringir um pouco Quando Eu quero criar conteúdo Acabo por não criar Tanto conteúdo Quanto queria Porque Fico demasiado Focada Em Ser Mega Perfeita Então Eu vou tentar Pensar um bocadinho Menos nisso E Simplesmente Gravar Porque eu sei que Vocês vão Adorar Mesmo que hajam Alguns sonzitos Então Pronto É mais por aí Eu queria vos pedir Se tiverem ideias Para deixarem nos comentários Ideias para vídeos Que gostariam de ver Eu estou sempre 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 a ler E este vídeo Até foi alguém Que pediu recentemente Eu ouvo mais comentários Sobre vídeos Assim só de sussurros Mas É para saberem Que eu estou sempre Atenta Aos vossos pedidos Pronto De resto Não tenho assim Muito mais Para dizer Eu tenho estado Bem Agora nas últimas semanas Vou tentando Criar conteúdos Aqui para vocês Sempre que der E Podem-me sempre Seguir nas outras redes Vezinhas Para conteúdo em português Eu tenho postado Todos os dias No Eu não sei se posso dizer o nome Da aplicação É a app do relógio Há pessoas que acham que não se pode dizer os nomes das outras redes sociais Por isso Eu não vou dizer Começo a pôr um T Acaba em OK Pronto Pronto Eu posto lá todos os dias Por volta das 8 da noite Horário de Portugal Por isso Se vocês tiverem interesse em seguir Vão lá espreitar Eu acho que por hoje É isso que eu tinha para vos dizer Eu sei que este vídeo acabou por ser um pouco mais de Desabafo Eu espero que gostem da mesma dos sussurros Eu vou tentar começar a trazer agora de volta os role plays e coisas assim do género Porque eu também tenho saudades E vamos ver como é que corre Eu vou sempre dar o meu melhor E se eu falhar com os uploads aqui é porque algo se passou e eu não consegui filmar Por isso a única coisa que peço sempre é muita paciência E espero que percebam que o meu carinho para vocês não muda só por eu não postar tanto Mas pronto É isso Eu vou deixar-vos dormir Muito obrigada se ainda estão aqui a ouvir-me Eu volto muito provavelmente no próximo sábado Em breve Devo ter mais um unboxing para fazermos juntos Eu estou a amar Esta série dos unboxings Porque Não só Eu estou a trabalhar com uma marca que eu gosto Como Eu faço vídeos que realmente Adoro Tipo eu sempre vi muitos unboxings E sempre pensei tipo Eu adorava ter uma cena mensal que eu pudesse usar Para fazer tipo unboxing todos os meses E agora eu tenho Então Em breve chega o A minha encomenda deste mês E depois eu mostro-vos as coisinhas que eu comprei Que vou ser sincera Este mês Eu mandei vir maioritariamente comida congelada Eles têm tipo refeições congeladas Então Vai ser tipo uma caixa de congelados Cheia Mas pronto Vamos lidar Quando chegar Bem Nós vemos-nos no próximo vídeo Até lá Eu espero que tenham um ótimo dia Uma ótima semana E É isso Deixem nos comentários Qualquer coisa Daquilo que tiverem para dizer E nós vemos-nos No próximo vídeo Meus beijinhos Gosto muito de vocês Tchau Tchau